Se tem noção do quanto eu te amo, quando eu faço esse programa, eu faço com tanto amor e eu peço mesmo, Maria, passe a frente. Nós estamos numa semana muito especial de oração pela alma dos nossos falecidos e eu quero rezar por aquele alguém que você sente uma saudade tão grande, ele já não está mais entre nós, mas você tem o poder de rezar por esse alguém, de clamar a Deus por esse alguém e quem sabe tudo que esse alguém esteja precisando seja da sua oração. Vem comigo, vamos acender esta vela porque esta vela é sinal de vida, é sinal de ressurreição. Eu quero que você que está em casa agora faça o mesmo gesto que eu, acendendo esta vela e pedindo por todos os nossos entes queridos, por todos aqueles que amamos, por todos aqueles que fazem parte do nosso coração, da nossa vida, do nosso passado, por todos aqueles que a gente não pode mais se encontrar, mas que a gente sabe que neste momento estamos em sintonia de oração, clamando aos céus por ele, por ela. E eu quero que você olhando para esta vela acesa, você vá dizendo qual é o nome, quem sabe é o nome do seu papai, quem sabe é o nome da sua mamãe. vai falando o nome do seu esposo, sua esposa, pela alma desse alguém que você tanto ama. É por esse alguém que nós vamos rezar e oferecer o programa de hoje. Mensagem, vai lá. Sabe que não dá para a gente ficar preocupado o tempo todo? O que é que os outros estão pensando de mim? Afinal, a gente não tem o menor controle sobre isso. E tem gente que vai pensar o que quiser, independentemente da realidade ou daquilo que você fizer. A imaginação, a criatividade, a maldade das pessoas, a gente não controla. A gente já luta para controlar a nossa imaginação, a nossa maldade, os nossos pensamentos. Mas eu queria te dizer uma coisa hoje. Confie mais em você. Saiba separar aquilo que é uma crítica construtiva, daquilo que é aquela crítica cheia de inveja. Tem algumas pessoas que nos criticam e nos fazem bem com aquela crítica. Porque a partir daquela crítica, eu começo a pensar, nossa, eu acho que esse alguém está me dizendo alguma coisa para me alertar. É para o meu bem. Eu quero que hoje seja o dia desse encontro com você mesmo a tal ponto que você não precise mais ficar dependendo daquilo que os outros vão dizer. Porque quem sabe, no dia de hoje, alguém, olha que maravilha o que você fez e você se entusiasma. Passado alguns minutos, alguém poderá dizer algo para te ferir, para te machucar. Alguém poderá criar uma história e que você sabe que não é verdade. Se você der muita importância para o elogio, você também vai dar muita importância para aquilo que é a crítica. Eu quero que hoje seja o dia de você dizer, Senhor, me liberta, Senhor. Me liberta da opinião dos outros. Me liberta dessa dependência, o que é que alguém vai dizer, alguém vai pensar. Senhor, nesse momento eu peço. Me faz ter um coração livre. Um coração que faz as coisas por amor. E se vier a incompreensão, Senhor, me dá forças. Se vier a falsidade ao meu lado, Senhor, me dá forças. E se a mentira tentar me destruir, Senhor, me dá forças. Coragem. Quando tudo for escuro e nada iluminar Quando tudo for incerto e você só duvidar É hora do recomeço Recomece a acreditar Tem muita gente nesse momento que está se levantando Tem muita gente nesse momento que está criando forças para recomeçar Você viu que não foi à toa que eu comecei o programa acendendo essa vela Porque muita gente tinha parado na vida Muita gente tinha parado Parado em relação a si mesmo, as perspectivas, ao emprego que não está chegando Eu queria dizer para você, hoje é o dia da retomada Hoje é o dia do recomeço Hoje é o dia de olhar para você mesma e falar assim Eu tenho mais forças do que eu imagino ter Porque aquele que me coloca em pé está dizendo Para mim e para você Coragem, minha filha Hoje a sua vida recomeça Hoje é o dia da retomada Hoje é o dia de boas escolhas Hoje é o dia de levantar a cabeça E de tocar a sua vida Força, minha filha Força, meu filho Olhando para essa vela que está acesa Diga comigo assim Eu quero ser luz nesse mundo Eu quero ser luz na minha família Eu quero que a graça de Deus venha como um bálsamo Para curar minhas feridas E me fazer uma criatura nova Assim seja Muitas coisas lindas vão acontecer Mas eu queria que você preparasse a sua vela O seu terço Porque daqui a pouco vai começar a nossa novena Maria Passa na frente Vai lá Meu nome é Marcele Cristina Marinho Barcelos Moro em Barueri, na Grande São Paulo Sou casada há 12 anos E tenho dois filhos Um de 7 e outro de 3 meses Tenho muito medo que eles se percam por conta de amigos Sei que ainda são pequenos Mas me preocupo muito com o futuro Rezo todas as noites com a minha família E preciso de orientação Eu vou colocar todos aqueles que estão precisando Todas as famílias que estão precisando de uma luz Todos os pais que estão precisando aprender a como lidar com os filhos Todos os filhos que estão rebeldes E muitas vezes a adolescência contribui para que isso aconteça Meu anjo, preocupação de pai e mãe é natural Você sabe disso Mas é preciso colocar limites Você está deixando de viver intensamente uma fase muito importante Por excesso de zelo, de preocupação O que pode acontecer? Você deve orientar seus filhos, sem dúvida nenhuma Ser sempre atenta ao que eles estão fazendo Sem dúvida nenhuma Com quem eles estão brincando Com quem eles estão convivendo Com quem eles estão conversando Com quem eles estão saindo Mas meu anjo, eles são crianças E tem que ser tratados como crianças Se você não conseguir dosar esse seu comportamento Esse seu acompanhamento Esses seus cuidados Com amor e carinho Eles vão viver o tempo todo sob uma pressão Eles vão estar sempre estressados E isso pode até despertar a curiosidade Por alguns temas que ainda eles nem estão pensando Meu anjo Sabe aquilo que naturalmente poderia ir acontecendo Ao longo desta fase Você já com essa sua preocupação constante Tenho que proteger, tenho que proteger Calma Nós não colocamos os filhos nesse mundo para nós mesmos Continue rezando por eles Atenta ao que eles fazem Mas aprenda a tratá-los como crianças Brinque com eles Seja leve, meu anjo Deixe a vida deles um pouco mais divertida Menos pesada E você vai me contar depois Como é que está a relação sua com eles Eu tenho certeza Que tudo aquilo que hoje está assim Tão carregado De tantas preocupações Calma Quantas e quantas vezes eu me preocupei demais Em relação a algo que poderia acontecer Olhando para trás Algumas coisas que roubaram a minha paz Cinco anos atrás Eu hoje olho e digo Nossa, por que é que eu me preocupei tanto Sabe A preocupação existe Mas tudo que é exagerado Mas tudo que é exagerado Rouba a paz da gente Vem cá Aqui eu tenho minha vela acesa E eu quero pedir mesmo Que o dom do discernimento Da iluminação Venha sobre você De tal forma que você vai se preocupar Com aquilo que seja de fato necessário Mas você sabe que você não é Deus Ah, mas eles estão crescendo Eu sei Mas você tem que iluminar Tem que ser luz Deixa Deus agir, meu bem Deixa Deus tomar conta Ele sabe mais do que você E eu sei que é duro Ouvir isso Mas você não pode tudo Nenhum ser humano pode tudo Então diga Eu ofereço, Senhor O meu filho A minha filha As minhas preocupações Ao teu coração Toma conta, Senhor A partir do momento em que eu tiver Consciência de que Eu não posso tudo Eu serei mais confiante Na tua palavra Toma meus filhos, Senhor Nas tuas mãos Cuida Protege Ampara E me dá serenidade E que eu saiba o limite O que é que depende de mim E o que é que não depende mais Assim seja Coração de menino Cheio de esperança Voz de pai amigo E olhar de avô Eu te desejo A chuva na varanda Molhando a roseira Pra desabrochar E dias de sol Pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples Que se imaginar E dias de sol Pra fazer os teus planos Você sabe que Você com mais serenidade Com mais paz Você vai ter Assim mais equilíbrio Em lidar com as dificuldades Que todo lar tem Com os desafios Que todo lar tem Mas você precisa de serenidade Daqui a pouco eu vou pedir Esse dom Pra você Sabedoria E serenidade Que esses dois dons Possam vir como um presente Dos céus Daqui a pouco na nossa novena Maria passa na frente Vai É o seguinte Eu vou pro intervalo Mas eu queria dar uma olhadinha Se tem assim Gente entrando em contato Tem uma multidão Entrando em contato comigo E pedindo orações Ó Nós vamos rezar Pelas almas Daqueles que a gente ama E que a gente vai pedir mesmo Senhor Acolhe esse alguém Que eu tanto amei nessa vida Senhor Abre os braços E nós vamos em comunhão Dos santos Como diz a igreja católica Nós vamos rezar por eles Um minuto de intervalo Tô de volta Bye